Olá, nossa planta de hoje é a camomila, matricária chamomila. Essa é uma planta bem comum de se fazer chá. Muita gente adquire ela nos comércios em geral ou até mesmo cultiva ela em seus quintais, em suas fazendas e colhe para estar fazendo um chá até mesmo saboroso e relaxante. Essa é uma planta que ela pode crescer no máximo um metro de altura, ela é anual e é uma planta bastante utilizada ou foi bastante utilizada nos países europeus. Tem mais de 2 mil anos de estudos comprovados dessa planta relatando as suas propriedades medicinais. Os egípcios, os gregos, os romanos a utilizavam também há bastante tempo. No Brasil ela foi introduzida no final do século XIX com a imigração europeia, especialmente na região do sul brasileiro. Então aqui no Brasil nós temos cultivo dela, é uma planta muito fácil de se encontrar nos nossos mercados em geral. Eu trouxe aqui um exemplar dela, normalmente ela está seca, já foi processada e está seca, só que nós devemos tomar alguns cuidados. Na escolha dela quando você for adquirir uma planta do comércio, é interessante observar isso aqui. Nós temos aqui a camomila né, eu adquiri essa planta no mercado e eu fiz uma limpeza. O que pode acontecer é muitas vezes vir com esses pendúculos né, com partes que não são as flores da planta, porque o que a gente faz o chá e nós utilizamos são as flores. Como elas são muito leves, eles acabam colocando naquele pacotinho que nós adquirimos no comércio, partes que não são ideais para se fazer o chá, que são os tocos né, os galhos em geral, e aí para gerar peso e você poder poder adquirir um conteúdo maior né, mas isso aqui não tem propriedade medicinal. O que vai ter propriedade medicinal são justamente as flores que nós chamamos, mas tecnicamente seriam muitas flores no mesmo local, que são inflorescências. Algo pior pode acontecer que é justamente isso aqui, uma contaminação por outro tipo de plantas que estão juntas. Então nesse mesmo conteúdo que eu separei aqui, veio pedaços de pau maior, provavelmente alguma que tenha crescido junto com a planta medicinal e até mesmo outras plantas que não são adequadas para serem consumidas em conjunto. Se você adquirir a camomila no mercado e vier com essas características aqui, nós devemos fazer uma limpeza prévia, separar o máximo possível da quantidade de paus, tocos né, que vem, alguma outra parte de alguma outra planta que esteja aqui junto também e deixar apenas a região que é a região das flores realmente. O peso dela é muito leve, então acaba que eles fazem isso para deixar mais pesada e não gastar muito né, na liberação do produto. Mas tirando isso, a camomila, se você for coletá-la, ela é interessante somente colher a parte das flores e não colher o caule dela, né, a parte do pendúculo que está sustentando ali as nossas flores de modo geral. Essa é uma planta, a camomila, muito utilizada aí pelos usos populares, tradicionais em todo o mundo. É a planta mais tradicional utilizada na região europeia, então já tem uma demanda muito grande de utilização dela na Europa e aqui no Brasil utiliza-se muito a camomila para poder fazer a extração dos seus óleos essenciais, no sentido de gerar sabor né, flavor, alguns alimentos, bebidas e outros tipos né, de compostos para poder gerar a característica especial da camomila. Até mesmo em cervejas é utilizado também em algumas delas né, principalmente artesanais, utilizados a camomila para poder gerar o sabor. A camomila então, ela tem o uso popular, especialmente como um anti-inflamatório, para cólicas intestinais, ela ajuda aí problemas digestivos, como ansiolítica também. Cientificamente, várias dessas propriedades medicinais foram comprovadas. Então, ela tem atividade anti-inflamatória, ela ajuda nos processos digestivos. Até o recomendado da camomila é se preparar o chá do tipo infusão e aí se fazer o consumo após a refeição para estimular as funções hepáticas, digestivas, no processamento dos alimentos. Ela tem uma atuação comprovada contra o vírus da herpes. Então, se alguma pessoa tem a herpes, né, labial, pode-se fazer o chá e fazer a aplicação tópica para diminuir aquela incidência, o período de latência que fica ali do vírus. E também ela é imunostimulante, uma planta que é ideal para estimular o sistema imunológico também. Além de ser uma ansiolítica. É uma planta ansiolítica, só que mais leve, não tem o potencial muito grande. Então, se você estiver utilizando algum medicamento para ansiedade, poderia sim associar com a camomila, né, o chá de camomila para poder ter uma diminuição dessa sensação de ansiedade. A quantidade a ser utilizada vai ser de uma colher de sopa para 150 ml de água, que é aproximadamente um copo americano. Aqui a nossa concentração, nós já padronizamos, é um dedo praticamente abaixo aqui no nosso recipiente para 500 ml de água, meio litro, né. Retirar, então, sempre importante, retirar essa parte que não tem aplicabilidade nenhuma aqui para nós e aí fazer o preparo do tipo infusão, porque ela possui bastante óleos essenciais e nós precisamos extraí-los agora no nosso procedimento para poder ter uma referência para o nosso organismo fazer a sua ação dentro do nosso organismo. Então, vamos lá no processo? Então, nós aguardamos o tempo necessário para a fervura da água. Lembrando que assim que a água começar a ferver, nós desligamos o fogo ou retiramos da tomada, que foi o nosso caso aqui com o ebulidor. Colocamos num conteúdo de camomila, né, o nosso conteúdo de camomila em uma panela de aço inoxidável, sempre que possível, porque ela não gera resíduos para o nosso composto, né, e outros alimentos também podem ser feitos dessa forma. Devemos espalhar essa camomila e adicionar, verter essa água que foi fervida sobre a planta que está dentro da panela. Tampar e aguardar 10 minutos. Nesse tempo de 10 minutos, nós devemos fazer o processo de mexer. Umas duas vezes aí em 10 minutos é suficiente. E depois desse período, nós vamos realizar a parte de coagem, né, nós vamos coar aqui, então, nosso recipiente com a nossa panela já esperou os 10 minutos. Vou utilizar o mesmo recipiente que foi fervida a água com uma peneira. Vou verter esse conteúdo que está aqui no nosso recipiente. Vai formar uma pasta mesmo, tá? A camomila, como tem as flores, ela possui essa pasta mesmo aqui que a gente observa, ela fica, né, dessa forma aqui. E aí nós podemos, então, observar a coloração mais uma vez. A coloração é uma coloração muito bonita, né, eu considero uma coloração bem elegante. A coloração é aí um alaranjado, né, mais escuro, bem interessante. É um dos chás que eu adoro, né, provar no meu dia a dia. E aí nós vamos adicionar em um recipiente que é recipiente tampado se for adicionar e guardar em geladeira. Como essa formulação aqui, ela está quente, pode ser consumida quente ou gelada. Aí vai depender da época do ano, preferencialmente no inverno quente, né, no verão pode refrescar um pouco mais, tomando ela fria. Isso não vai interferir nas propriedades medicinais porque já foi extraído aqui os óleos essenciais. E daí nós devemos consumir o conteúdo de uma xícara, né, de três a quatro vezes ao dia. Se for utilizar aí para problemas digestivos, que ela tem indicação, tomar sempre após as refeições. Então, no café da manhã, no almoço, no jantar. Se for na intenção de acalmar-se, então tomar ao longo do dia. E se for para aumentar a qualidade do sono, né, sempre tomar à noite. Nesse sentido, pode tomar aí seis horas da noite, e depois, antes de deitar, uma quantidade de uma xícara aí para ajudar no sono. Como ela é uma ansiolítica muito leve, ela não causa dependência e contribui para a qualidade do seu sono no dia a dia. Essa é uma planta medicinal que ela foi muito, e é muito, utilizada, como eu disse, para extração de alguns pigmentos, né, os pigmentos que dão coloração, devido a essa coloração que nós temos aqui. Então, gera essa coloração em alguns produtos, e ela é utilizada, essa planta, como ornamental, medicinal, né, e jardins, né, dá para ser utilizada também, só que ela é anual. Então, a cada ano, nós devemos replantá-la para que possa manter uma planta ali bonita, saudável também, junto ao seu jardim. Então, eu vou adicionar no nosso recipiente a nossa chaleira aqui, é o conteúdo, porque aqui nós vamos degustá-la mais tarde e servir. Falando de efeitos terapêuticos, como nós dissemos, essa planta, ela tem algumas interações, né, alguns efeitos adversos que eu preciso citá-los para vocês. Se você utiliza alguma medicação que é anticoagulante, algum A.S. infantil, né, alguma varfarina, alguma coisa assim, essa planta, ela pode potencializar o conteúdo anticoagulante dos medicamentos, ou seja, aumentar o poder anticoagulante e gerar um sangramento, alguma coisa assim. O que é mais visível é através da gengiva, né, se você for escovar os dentes e perceber que está sangrando ou passando fio dental aí nos dentes e acabar sangrando de modo, né, mais fácil, significa que pode estar havendo alguma interação medicamentosa nesse sentido. Outra coisa, se você está utilizando algum sal de ferro, né, então, sulfato ferroso, dentre outros aí, glicinato ferroso, é necessário não utilizar conjuntamente, porque a camomila impede a absorção do sal de ferro, isso vai diminuir a absorção, consequentemente, a anemia, possivelmente, que esteja ali utilizando, vai permanecer, então tem que tomar esse cuidado também. Outra coisa que, para algumas pessoas, a literatura nos relata que pode haver uma irritação ocular no nosso olho e até mesmo uma dermatite, alguma alergia de pele. E algumas pessoas ainda pode ser que aconteça de ter um efeito que nós chamamos de efeito paradoxal, ou seja, a pessoa tomar o chá de camomila para poder diminuir a sua ansiedade, melhorar a sua qualidade do sono e seu processo inverso. Às vezes ela toma para isso, mas ela causa insônia e agitação. Isso nós dissemos que é um efeito paradoxal, porque é um contrário do que ela deveria fazer, o organismo trabalha de uma outra forma e contrapõe as ações da camomila. Então pode ser que aconteça também, se acontecer, é necessário eliminar a camomila da sua utilização diária, para não ter esse efeito. Então eu vou me servir aqui, se for o caso de utilizar algum açúcar, algum adoçante, a critério de vocês, nós recomendamos sempre o açúcar mascavo, que ele tem uma quantidade mínima de processos químicos, de refino, de branqueamento do açúcar, ou se for o caso, um mel também, um mel de qualidade, para que seja utilizado. Mas em geral, seria importante você também degustar a planta com seu chá, seu infuso, para sentir o gosto dela realmente. Nós temos aqui um aroma bem satisfatório da planta, lembra mesmo a planta do campo e tal. Eu consigo correlacionar aqui esse cheiro com a camomila, mas nem sempre vai ser assim, às vezes com a experiência nossa a gente consegue fazer, mas isso é ao longo do tempo. E vamos degustar agora para saber como é que está o gosto desse nosso preparado. O gosto dela é bem suave, não amarga, a sensação de frescor aparece aqui na minha boca, dá para tomar totalmente sem nenhum tipo de adoçante, degustar o chá dessa forma aqui. O nosso conteúdo pela quantidade de água e a quantidade de planta, ele está em uma concentração boa dos princípios ativos, então a gente percebe esses princípios ativos aqui, os óleos que ela tem, a planta tem, aqui no nosso preparado, e dá para fazer a utilização realmente sem nenhum tipo de adicionar produtos químicos, nem adoçantes sintéticos, ou mesmo naturais, como é o caso do mel. Mas dá para degustar realmente com muita qualidade essa planta aqui. Então, espero que vocês tenham curtido essa nossa planta de hoje, que é a camomila, que tem efeitos especialmente voltados para o trato gastrointestinal, para a ansiedade, estimula o sistema imunológico, a produzir os anticorpos necessários, até mesmo por vírus da herpes, que pode ser utilizado, e muita gente pergunta para nós se a camomila pode ser dada para criança. A camomila, do tipo chazinho, o chá que nós estamos fazendo aqui, ela pode ser administrada, que nós recomendamos, acima de dois anos de idade. No caso de cólica, a criança, o recém-nascido, nós temos algumas preparações no mercado farmacêutico, nós aconselhamos fazer o chá da planta, e aí pegar um pano e fazer uma compressa em cima aqui da barriga da criança, para diminuir essa variação de gases que a criança porventura tem, contrações, porque ela é também um antispasmodo, que diminui contrações no nosso intestino, e o chá tem que ser quente. Nesse caso, não adianta ser um chá morno ou um chá mais frio. Ele tem que ser de morno para quente mesmo, para poder ser utilizado dessa forma. Tá bom? Espero que vocês, então, tenham anotado aí, e nos encontremos em outro programa com novas informações e outras plantas. Aqui, a Farmácia Verde se faz presente. Cultivando Saúde! A Farmácia Verde se faz presente.